Boa tarde pessoal do canal, hoje eu estou fazendo esse vídeo para fazer o replante dessa alfídea tigrinha que eu comprei no Orquidário Bahia, então a floração dela está acabando e eu vou fazer o replante dela. Acabou rápido essa floração, não sei se é a espécie dela que é assim mesmo ou é porque eu coloco na chuva, que as minhas alfídeas ficam na chuva, então já são acostumadas, então elas duram a floração, mas essa lá ela não toma água de chuva, então elas que não tem esse costume a floração acabou rápido. Eu vou tirar ela daqui do vaso. Como ela é muito grande, ela tombou no vaso pegando, então ela está quase solta aqui. Aí eu vou dar uma pausa para mim tirar as raízes e limpar direitinho, depois eu mostro já limpinha. Eu já dividi ela, agora eu vou cortar as raízes dela, porque eu vou colocar ela na madeira. Então na madeira tem que cortar as raízes bem baixinha. Tesoura esterilizada e aí eu vou cortar, deixar bem baixinha. Vou passar a canela com óleo de mim, aqui na onde eu cortei. que é para cicatrizar os ferimentos, no caso não entrar fungos, aqui no lugar onde eu cortei essas raízes. Eu vou colocar ela na madeira, para ver se dá certo. Como as raízes dela, tinha muitas raízes, mas estava tudo ruim, essa parte aqui que estava melhosando. aqui no lugar onde eu dividi, vou passar bem para não entrar na paquitéria. Deixa eu jogar mais um pouquinho aqui ó. Agora eu vou... Agora eu vou... Vou amarrar aqui, para ir amarrando, para ver se ela segura. Como ela é uma orquídea do forte e grande, eu vou ver se ela segura. Passando nesse outro de novo. Vou voltar para esse, mais esse aqui. Tem que ficar bem firme. Tem que ficar bem firme. Vamos lá. Tem que ficar bem firme. Vamos ver se ela segura. Tem que ficar bem firme. Olha. Vou ficar bem firme. Tem que ficar bem firme. Será que está segurando? para reforçar mais eu vou ver se dá certo esse cultivo dela aqui na madeira porque imita mais a natureza e tem uma orquídea muito bonita e eu vou ver se dá certo esse cultivo dela aqui pronto, ela ficou firme agora eu vou colocar um pouquinho de saino só aqui para manter a umidade para não ficar seco demais está aqui por baixo aqui é o spagna mais um pouquinho aqui agora aqui eu vou colocar um pouquinho do enraizador que é um enraizador muito bom, esse aqui que eu uso aqui, da Rotex então é um enraizador muito bom, eu comprei no orquidário onde eu compro as orquídeas e tem dado certo então vou passar um pouquinho do enraizador pronto, essa está pronta agora eu vou pausar para eu limpar outra parte para plantar outra essa outra parte aqui, eu cortei as raízes mas não cortei tudo não, achei umas melhor aqui aí eu vou plantar ela assim para ela ter espaço para andar para lá deixa eu botar um cachepô ou mais um substrato aqui vou botar ela bem aqui no cantinho, essa aqui é a parte velha da planta vou botar bem aqui no cantinho, vou amarrar aqui no cachepô vou amarrar elas aqui para ficar bem segura e aqui não pode encostar o rizoma da planta vou botar mais vou botar mais um pouquinho aqui agora aqui vou botar estaquinha para segurar bem ela ela é muito pesada essa parte vou botar essa parte vou botar mais este outro aqui vou botar mais este outro aqui vou botar mais este outro aqui vou amarrar mais aqui Pronto, está plantada a cateleia tigrina E agora eu vou fazer a adubação A adubação, gente, é uma adubação que eu mesmo faço Eu fiz por uma receita na internet A receita de Dona Terezinha E é muito boa, tem dado muito certo com minhas orquilhas Tem torta de momona, farinha de osso, cinza, canela Casca de ovo triturada E canela em pó E etc Então aqui eu boto, para uma planta dessa, eu boto duas Uma colher e meia, mais ou menos E a outra eu vou fazer a trouxinha para amarrar ali Aí eu vou molhar um pouquinho para ela segurar Aí antes eu vou colocar também logo os mocotes nessa daqui Uma colherzinha de os mocotes Assim Pronto A outra eu tenho que fazer a trouxinha porque está na madeira Mas depois eu faço Aqui ficou um pouco mole, show Porque botando ela molhada Ela não sai logo Quando jogar água, ela não sai Não tira a água, não tira logo Então ela vai se decompondo aos poucos Então vou colocar ela bem aqui, longe da raiz Não pode ser perto do risoma da planta Então Tá feita a adubação E a outra eu vou fazer a trouxinha Depois eu vou colocar na outra Então E vou botar também o enraizador nessa daqui Aí eu posso já molhar um pouquinho o enraizador E assim gente Quem gostou desse vídeo que assisti Muito obrigada E até o outro próximo vídeo Tchau